Cris Mick foi dono e senhor do Rally Casinos do Algarve, segunda prova do Campeonato de Portugal de Rallys. O piloto britânico, navegado por James Fulton, liderou todas as classificativas da prova. O piloto terminou com mais de 50 segundos de vantagem para o segundo lugar. O piloto de Rallys é realmente bom. Eu só fiz o Rally Rally de Rally de Rally de 2014, e eu só me deixei um dia antes de sair da rua, então foi um ano muito complicado com um caixão no Recchi, então eu não tive uma boa experiência, e eu estava um pouco apreensivo de voltar agora, depois de 10 anos, mas, honestamente, eu gostei de tudo. É bonito de condução, e eu só tive um bom no carro. Armindo Araújo e Luís Ramalho fizeram uma prova em Crescendo. O piloto, que acabou o primeiro dia na quarta posição da geral, entrou nas últimas especiais com o ritmo certo. No final da primeira classificativa da manhã era já o terceiro, e na penúltima subiu para o segundo posto. Ontem perdemos alguma coisa, hoje de manhã ainda sofremos um bocadinho com a decisão, e à tarde estávamos lá dentro da janela pretendida. Mas isto fez com que, após o dia de sexta-feira, onde perdemos algum tempo, no dia de sábado, conseguíssemos ir ganhando passo a passo, a tempo aos nossos adversários diretos, e a dois troços do fim passámos o Teodósio. Atrás ficaram os Algarvios e atuais campeões nacionais, Ricardo Teodósio e José Teixeira. Embora a dupla tenha estado a rodar grande parte da prova na segunda posição, acabou por perder o lugar para Araújo. Ainda assim, terminou a prova de casa com o sentimento de dever cumprido. O Armindo veio sempre para recuperar aos pouquinhos, aos pouquinhos. Nós tentamos a tudo, mas também tivemos um estresse com uma bomba do diferencial que o trouxe grande à primeira passagem. Perdemos ali uns segundos a mais do que a conta, e se não tivesse sido esse pequeno problema, entre aspas, tínhamos ficado à frente do Armindo. Mas pronto, estas corridas são assim. Ernesto Cunha e Rui Raimundo fecharam a prova Algarvia na quarta posição da tabela classificativa. Rui Madeira e Nuno Rodrigues da Silva ocuparam o quinto posto. No campeonato de Portugal de duas rodas motrizes, mas também na Peugeot Rálica Portugal, a vitória sorriu a Hugo Lopes e Magda Oliveira. O lugar intermédio de ambas as tabelas classificativas foi ocupado por João Andrade e Pedro Santana. O top 3 ficou completo com Ricardo Sousa e Luís Marques. Martinas Samsonas e Ervinas Seníticas triunfaram entre os pilotos do Campeonato Promo de Rális. Adresil Lopes e Paulo Leones subiram ao lugar intermédio do pódio, enquanto a dupla Miguel Carvalho e António Reis ocupou a terceira posição. Agora segue-se o Rally Terras da Aboboreira para os pilotos do Campeonato de Portugal de Rális e duas rodas motrizes. Também a Peugeot Rally Capiberica dá o pontapé de saída de temporada na prova Nortanha. Já os pilotos do Campeonato Promo de Rális, antes de viajarem até Amarante, têm pela frente o Rally Vieira do Minho. E a parte do Campeonato Promo de Rális e a parte do Campeonato Promo de Rális e a parte do Campeonato Promo de Rális Tchau, tchau. Tchau, tchau.